Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No ar o nosso programa Espaço Cidadão chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal do YouTube Robson Carvalho, Spotify também, pode achar pelo Robson Cidadão. Chegando ainda a TV 247, ao Portal 247, ainda TVT São Paulo e retransmissoras, e ao Portal Congresso em Foco. No programa de hoje, sendo feito aqui direto da Livraria Circulares, em Brasília, vamos conversar com a nossa convidada de hoje, que é a doutora Ana Maria Isar. Ela é subprocuradora-geral do Distrito Federal e está lançando um livro muito importante sobre direito urbanístico, uma análise crítica da produção doutrinária nacional. Ela vai conversar conosco sobre esse tema e tentar fazer com que você aprenda um pouco sobre o que é que isso aqui tem a ver com a sua vida. Ela, que também é pesquisadora do Observatório das Metrópoles, está conosco aqui hoje no Espaço Cidadão. Seja bem-vinda, Ana Maria, ao nosso programa. Obrigada, Robson. Obrigada também à audiência pelo interesse nesse tema que, para mim, é tão caro, o direito à cidade. Maravilha. Direito à cidade, que muita gente não conhece, apesar de cada vez mais estar sendo difundido, divulgado, popularizado. Mas é necessário que a gente inicie essa entrevista, inclusive, falando sobre o que é o direito à cidade. Quem tem direito à cidade? Bom, direito à cidade, para falar sobre o direito à cidade, eu acho importante nós falarmos da cidade, como surgem as cidades modernas no período da pós-revolução industrial. Então, nas cidades, começaram a se concentrar a população operária. E, com a tecnologia que a Revolução Industrial trouxe, imaginou-se que as cidades seriam lugares melhores de se viver. E o que aconteceu foi que observou-se exatamente o oposto. A tecnologia não trouxe melhoria na qualidade de vida das pessoas. Então, o que acontece? As cidades dessa época, as cidades do início da Revolução Industrial, elas eram ambientes insalubres, não havia saneamento, você tinha uma série de doenças que proliferavam, as moradias eram lugares escuros, lugares insalubres. E, com isso, com o tempo, com o avançar do tempo, foram feitas melhorias nas condições dos trabalhadores. Então, o direito à cidade é justamente o direito que nós, todos cidadãos, temos de morar num lugar com qualidade de vida e nos realizando plenamente. O que quer dizer isso? Que não são só as necessidades materiais que precisam ser supridas. Nós temos necessidades também, necessidades intelectuais, necessidades espirituais, e tudo isso, necessidade de paz, de equilíbrio. E tudo isso a cidade pode nos oferecer. Ou não, né? Ou não, exatamente. Dependendo da sua construção, pode acontecer justamente o contrário. Exatamente. Então, isso vai depender do quê? Do planejamento urbano. Então, esse livro vai falar um pouco de planejamento urbano e vai falar também de uma preocupação que eu sempre tive nos últimos anos. Eu trabalho na advocacia pública faz 25 anos. E, então, nesse período, eu passei, como você deve imaginar, por muitos governos. E o que me fez começar a escrever esse livro, me trouxe esse questionamento, foi o seguinte. Independentemente do governo em que nós estivéssemos, houve governos muito alinhados com o interesse público, outros não tão alinhados assim. Com a cidade que fosse se desenvolver de uma maneira urbanística sustentável e outros, ao contrário, de uma maneira mais predatória. Isso. Mais voltada para os interesses do capital, né? E não para os interesses do morador. Mas, independente da boa intenção do governo, o que a gente verifica é que houve poucas mudanças na estrutura social das cidades. Você ainda tem muita desigualdade sócio-espacial. E não estou falando só de Brasília, estou falando do Brasil inteiro. E, então, assim, o que me questionou, o que me motivou foi entender por que nós temos uma das legislações mais avançadas do mundo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a Constituição... Temos o Estatuto das Cidades. Exatamente. A Constituição de 88, ela foi a primeira Constituição no mundo a reconhecer o direito à cidade. Não com essa expressão, mas ela reconhece o direito do morador a um planejamento eficiente. E veio a Constituição em 1988, cerca de 12 anos depois. Veio o Estatuto da Cidade, três anos depois, mais ou menos. Uma legislação muito avançada, que traz muitos instrumentos urbanísticos, jurídicos urbanísticos, que nós podemos utilizar para tornar as cidades melhores. E, então, eu me indagava por que nós não conseguimos avançar nisso, né? Nós temos, inclusive, a Constituição legitimou vários órgãos para fazer a defesa do direito à cidade, do direito de fluxo em geral. Nós temos o Ministério Público, que é legitimado pela Constituição. Temos uma Defensoria Pública, que atua no nível de excelência. E não conseguimos avançar tanto. Então, comecei a me perguntar por que isso, né? E aí eu acrescento uma pergunta para a gente refletir. E aqueles que nem podem ser considerados cidadãos, porque, por exemplo, do ponto de vista do direito, eles nem existem, que não têm um documento, que não têm uma certidão de nascimento, que não têm uma identidade, um CPF. Mas eles estão, de fato, não de direito, nessa cidade, muitas vezes, em condições subhumanas. Como é que fica a situação dessas pessoas? Como é possível pensar em direito à cidade, ao cidadão, que não pode nem ainda ser reconhecido como cidadão? Exatamente. E o direito à cidade, ele é um direito... Inclusive, quando a gente define o direito à cidade como o direito do morador urbano, eu tenho certa restrição, porque ele é um direito de todos que estão na cidade. Então, você tem também as pessoas que não moram na cidade, as pessoas que vivem no campo, mas que estão passando pela cidade. E tem direito ao transporte, tem uma série de direitos que também são assegurados. Então, é por isso que a gente tem que ter uma visão do direito à cidade como um direito abrangente. Ele é um direito, que nós chamamos no direito, ele é um direito de conteúdo complexo, e ele abrange várias dimensões. E é um direito coletivo, apesar de chegar à individualidade do cidadão pelos direitos que cada um tem. Exatamente. E aí, nós temos, então, três dimensões no direito à cidade. A dimensão social, que é essa que nós estamos falando, que garante a ilha as necessidades básicas. Inclusive, o direito à saúde, que pode ser compreendido também como direito à cidade, ele tem que ser disponível a todos, não somente ao morador das cidades. Tem a sua dimensão ambiental. E aí, quando nós falamos de dimensão ambiental, essa dimensão é muito abrangente, porque nós precisamos compreender a dimensão ambiental como... Nós precisamos compreender o meio ambiente, a proteção ao meio ambiente, a partir de uma relação que nós estabelecemos com a natureza, a partir do modo de produção que nós desenvolvemos. Então, nós precisamos entender que o modo, a relação que a gente tem com a natureza, a natureza, ela é viabilizada, instrumentalizada pelas técnicas capitalistas. Essas técnicas são extremamente predatórias. Então, numa dimensão ambiental, o direito à cidade significa você reconhecer e estimular outros modos de produção. Não estou dizendo que eles vão substituir o capitalismo, mas eles podem conviver com o modo de produção capitalista. Então, quando nós reconhecemos, por exemplo, o modo de vida de produção dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, das comunidades tradicionais, são modos de vida menos predatórios e que ainda conseguem sobreviver nas cidades em alguns pontos e que precisam ser estimulados, porque eles podem, inclusive, ser o embrião de um novo modo de produção que vá se desenvolver futuramente. Quando eu falo futuramente, não quer dizer que nós veremos outro modo de produção ou que nossos filhos ou netos, porque o tempo na história é um tempo muito longo. Nós estamos falando de séculos, mas assim como o capitalismo substituiu o feudalismo, pode vir um outro modo de produção que substitua o capitalismo. Enquanto isso, nós precisamos preservar o planeta Terra, porque senão a gente não vai nem dar chance desse novo modo se estabelecer. Verdade. Estamos aqui, direto de Brasília, conversando com a pesquisadora do Observatório das Metrópoles e também subprocuradora-geral do Distrito Federal, Ana Maria Izar, sobre o lançamento e o tema desse seu livro, que é Direito Urbanístico, Uma Análise Crítica da Produção Doutrinária Nacional. E aí eu chego naquela sua pergunta, Ana Maria, em relação a como tornar esse direito que está na Constituição realidade. É uma pergunta importante, porque muitas vezes nós vemos pessoas até desistindo de serem candidatos e candidatas no Brasil, como é bem de fácil observação nos últimos tempos. É muito fácil de se observar que, além dessas pessoas que estão desistindo de disputar cargos, tem gente desistindo de ir e votar porque se sente desmotivada. Muita gente não acredita mais que o voto pode mudar alguma coisa. Então, dentro desse contexto que você estuda, o que é que pode ser feito para realmente efetivar esse direito que está, pelo menos por enquanto, ainda assegurado na Constituição? Essa pergunta é boa, porque eu vou voltar para o Direito à Cidade, porque eu falei de duas dimensões. E faltou a terceira dimensão, que é a dimensão política. Então, a dimensão política do Direito à Cidade pode ser traduzida na seguinte ideia. Nós temos o direito de participar da produção das nossas cidades, a produção do espaço urbano. Então, o espaço urbano hoje, ele é produzido, quando nós vamos para o urbanismo, para a geografia, nós percebemos que ele é produzido essencialmente para atender aos interesses do capital. E isso precisa ser revertido. Nós precisamos pensar num planejamento que atenda ao interesse da população. E como é que a gente vai saber que tipo de planejamento seria esse? O que a população quer? Porque quando você fala em melhoria da qualidade de vida, pode ter várias ideias sobre qual é a vida que você quer ter. Tem algumas pessoas que acham que você tem que tirar uma praça, construir um shopping. Elas se sentem bem no shopping. Outras acham que não, que é importante ter muitos espaços verdes. Algumas pessoas acham que a gente tem que investir em ciclovias. Outras, não. Eu acho que nós temos que investir em transporte rodoviário, transporte ferroviário. Então, a ideia de qualidade de vida tem que ser uma ideia construída democraticamente, por meio da política. E por meio da participação do cidadão. Exatamente. E o Estatuto da Cidade, ele inclusive tem como uma diretriz da produção da política urbana a gestão democrática. Ou seja, o Estado tem a obrigação de colocar canais de participação. Quando eu falo canais de participação, não é a mobilização fora do Estado, como existe a atividade política fora do Estado. Mas dentro do Estado, na estrutura do Estado, precisa haver esses canais para que a população possa participar do planejamento. Que canais seriam esses? Por exemplo, os conselhos de desenvolvimento urbano e ambiental, que tem participação da sociedade civil, dos representantes de movimentos sociais. Nós temos as conferências das cidades, que ficaram por um tempo paralisadas, mas agora estão retomando. Nós temos audiências públicas. Então, uma série de canais, inclusive outros canais de participação, que o Estado pode colocar à disposição do cidadão para que ele possa participar efetivamente. Sem dúvida. E participação inspira regime democrático, fortalece regime democrático, em oposição a populistas autoritários, como tivemos, ainda temos no Brasil, só não está no poder federal mais o ex-presidente Bolsonaro, como populistas autoritários. Uma das primeiras medidas, assim que assumiu o poder, foi justamente extinguir todos os conselhos ligados à república que davam voz e motivavam, incentivavam a participação popular. Então, ver como é importante a participação do cidadão para ajudar a política pública. Ninguém mais do que o próprio cidadão que está vivendo aquele problema no lugar vai saber o que tem que ser feito em termos de política pública para a sua cidade. Exatamente. Muito bem. E eu gostaria de te ouvir, Ana Maria, estamos aqui na Livraria Circulares, em Brasília, conversando sobre o lançamento da nossa convidada de hoje, lançando o livro Direito Urbanístico, análise crítica da produção doutrinária nacional. Ela que é uma jurista também. E eu pergunto à Ana Maria Izar, editora pela PUC de Minas, Eu queria saber o seguinte, de que maneira o conteúdo desse livro pode ser útil à população em geral? Esse livro, embora esse título pareça muito jurídico, ele não é um livro puramente, ele não interessa só aos juristas. Porque, na primeira parte do livro, eu faço esse retrospecto sobre como as cidades surgem, como elas se tornam esses espaços insalubres, depois como elas vão sendo planejadas. No caso do Brasil, algo mais histórico. No mundo. Então, ele começa... A primeira parte é como o direito à cidade entra na imaginação dos intelectuais. Então, essa parte começa, mais ou menos, começa a se preocupar com o direito à cidade, mais ou menos, em 1960. E, a partir daí, eu apresento algumas concepções. Na segunda parte, eu mostro como o direito à cidade, ele é os discursos, como ele é veiculado pelos discursos de agentes, de atores políticos no mundo, grandes organizações e no Brasil também, os movimentos sociais, etc. E, na terceira parte, eu faço um estudo do neoliberalismo em oposição ao que eu chamo no livro de pluralismo constitucional, que é o pluralismo constitucional, ele é colocado pela Constituição de 88 e ele está baseado na ética da solidariedade e na ética da alteridade. E, assim, não sei se a gente... Acho que eu não vou ter tempo de explicar mais detalhadamente, mas é muito interessante se vocês puderem, depois, ter acesso ao livro. Perfeito. E, quando nós pensamos nesse tema, direito urbanístico, uma análise crítica da produção doutrinária nacional, o que significa essa análise crítica da produção doutrinária nacional? Explicando para quem não conhece esses termos jurídicos. Análise crítica é uma análise que é baseada no conflito. Então, nós partimos do pressuposto de que a sociedade não é um espaço harmônico onde não há um conflito de interesses. Existe esse conflito. E é normal na democracia o conflito. Exatamente, porque cada agente econômico, cada ator político, ele está defendendo o seu interesse. Então, nós, como cidadãos, estamos defendendo também o nosso interesse a viver numa cidade boa. E o capital defende o interesse dele, que, basicamente, é o lucro. E que são interesses individuais, muitas vezes atropelando interesses coletivos. Exatamente. Então, a gente precisa compreender como esses agentes se comportam, quais os discursos que eles veiculam. Porque, assim como eu tenho que pensar no direito do morador, eu também tenho que pensar num planejamento que garanta também ao capital que ele possa promover o crescimento urbano. E isso é a maior dificuldade. Você tem que equilibrar os interesses. Agora, o que acontece? Nós percebemos que, de uma maneira geral, os interesses do capital são muito mais atendidos do que os interesses do morador urbano. Ou seja, os interesses das elites financeiras, muitas vezes conectados a algumas elites políticas, muitas vezes atropelam os interesses dos cidadãos. Exatamente. E isso acontece no ramo imobiliário, muitas vezes que se vai construir algo de uma maneira não sustentável, numa área que vai gerar impacto, aquele ambiente pensando mais no lucro da construção daquele empreendimento do que no que vai impactar ao seu redor. Exatamente. E eu gostaria de te perguntar o seguinte, o que é a doutrina? O que é que você está analisando nessa questão doutrinária? Explicando para quem não conhece também. A doutrina é tudo o que se produz no país em termos de direito urbanístico. Então, eu faço uma análise... Seriam as decisões judiciais ou as leis que são... Aprovadas e promulgadas. Tem dois conceitos. Um dos conceitos, ele abrange também as decisões judiciais. Mas eu optei por um outro conceito, que é o conceito que vai analisar a produção dos juristas que interpretam o direito urbanístico. Por que eu escolhi essa acepção mais restrita? Porque nós não temos... O direito à cidade não é muito reconhecido nas decisões dos tribunais superiores. Em geral, eles falam sobre direito à habitação, direito ao transporte, direito à moradia, mas não existe uma jurisprudência sólida sobre direito à cidade. Então, eu achei que não seria interessante partir para esse lado. E eu escolhi, então, analisar tudo o que foi escrito em direito urbanístico no país desde o surgimento da disciplina na década de 50. Então, eu faço um passeio por tudo o que os juristas pensaram sobre direito urbanístico. E qual é a sua conclusão? A minha conclusão... Eu acho que é mais do que um passeio, uma grande viagem. A minha conclusão, acho que eu precisaria de outro programa para falar. Mas, assim, deixa eu tentar resumir... De modo geral, o que você traz como mensagem para quem está nos acompanhando, assistindo ou ouvindo, e que pode ser interessante para o cidadão como fruto da sua pesquisa. Olha, nós... Em que alertas, eu acho que para melhorar, assim, em que alertas podem ser dados, podem ser compartilhados com quem nos acompanha? Nós precisamos entender que todos nós estamos inseridos numa determinada ideologia. Ideologia, eu não estou falando no sentido ruim, forte da palavra. Eu estou falando que nós somos guiados por valores, por ideias, por objetivos, que de alguma forma são colocados antes mesmo que nós viéssemos ao mundo. E, assim como nós, cidadãos, os juristas também estão submetidos a essa ideologia. Estão influenciados. Porque, explicando para quem nos acompanha, é muito interessante perceber que existem as ideias, antes da gente nascer, elas já estão no mundo. A ideia influencia o pensamento, influencia o seu modo de agir, a sua ação e a sua forma de intervir, de atuar no mundo que influencia a sobrevivência das pessoas. Fecha a parência. Isso aí. E, quando a Constituição de 88 chegou, ela trouxe uma ideologia bem diferente. Antes da Constituição de 88, a maior parte das Constituições, elas eram baseadas na ética liberal individualista do capitalismo. A Constituição de 88, ela é uma Constituição que se baseia na ética da solidariedade e da autoridade. O que é isso? É você pensar na distribuição justa dos recursos do Estado, da riqueza do Estado, e também no reconhecimento do que é diferente, da diversidade. Isso em todos os sentidos. Então, como nós estamos inseridos nessa ideologia da ética liberal individualista, é difícil você mudar a chave, você começar a pensar sobre uma nova ideologia. Isso impacta em todas as áreas de nossa vida. Exatamente. Tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida profissional. Isso. Então, assim, a grosso modo, a conclusão é que muitos juristas ainda estão pensando sobre a ética liberal individualista. Ou seja, pensando mais nos interesses individuais, no interesse da propriedade privada individual, das ações. Exatamente. Até a concepção do que é a propriedade privada, porque a propriedade privada está submetida a uma função social. Existe um princípio que é o princípio das funções sociais da cidade. E tudo isso precisa ser interpretado, precisa ser internalizado, precisa ser interpretado e precisa se transformar em decisões judiciais. E eu diria um pouco mais, nós precisamos entender também, compreender a existência do direito social, direito coletivo, direito comum, por exemplo, a água, a natureza, ao produto dessa natureza. Porque tudo que se faz, estamos aqui com vários livros. De onde veio esse livro? Da natureza. Estamos aqui com esse banco. Esse banco foi feito por uma empresa que ganhou dinheiro, por aí vai, mas ele partiu de algum material da natureza. Então, tudo que a gente faz na nossa vida, ao nosso redor, vem de algo que a gente produz da natureza. Mas a natureza não é privada, ela pertence a todo. Então, talvez por isso esteja em sintonia com o seu pensamento, a necessidade da gente entender que não precisa ser mais democratizado. Alguns bens não podem ser privatizados. A água, por exemplo, não é um bem que possa ser privatizado, porque ele é um bem essencial à vida. Então, é mais ou menos isso. Muito bem. Bom, eu gostaria de agradecer a participação da nossa convidada de hoje no programa Espaço Cidadão, gravando aqui direto da Livraria Circulares, veiculando para TVT São Paulo, para TV 247, Portal 247, Portal Congresso em Foco, retransmissores, e também nossas redes e mídias digitais através do Robson Cidadão, você vai localizar no YouTube e também no Spotify. O livro que já está aí para vocês acompanharem, nas bancas e nas livrarias, também pela internet, você vai achar, que é a editora da PUC de Minas, que é Direito Urbanístico, uma análise crítica da produção doutrinária nacional, da nossa entrevistada de hoje, que é a subprocuradora-geral do Distrito Federal, Ana Maria Isar dos Santos Gomes e também pesquisadora do Observatório das Metrópoles. Então, muito obrigado e eu deixo o momento final para as suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento. Eu que agradeço, Robson. Foi um prazer estar aqui com você para discutir essas ideias. Eu acho que são ideias muito interessantes para a gente começar a refletir sobre um outro mundo que a gente quer, um outro mundo possível. E agradeço também a audiência pelo interesse no tema e é isso. Eu agradeço demais. Muito obrigada. Muito obrigado. Ficamos por aqui com o nosso Espaço Cidadão e até mais. Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. E aí E aí